Abertura É o que você diz. Aquele é o gerente? É, sim. Quero falar com ele, por favor. Claro. Rick, esse freguês quer falar com você. Pois não? Oi, eu quero um café da manhã. Já paramos de servir o café. Eu sei que pararam de servir o café, Rick. A Sheila me disse que já pararam de servir o café. Por que estou tratando vocês pelos primeiros nomes? Eu nem sei quem são. Eu ainda chamo o meu chefe de senhor. Trabalhei para ele sete anos e meio, mas quando entro lá ele é um estranho. Eu chamo vocês de Rick e Sheila como se estivéssemos numa reunião íntima. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Pode me chamar de senhorita falsa se quiser. Sheila, paramos de servir o café às onze e meia. Rick, você já ouviu a expressão... O freguês tem sempre razão? Já. Pois é, então... Aqui estou eu. O freguês. Não é a nossa política. Vai ter que pedir alguma coisa do cardápio do almoço. Eu não quero almoçar. Quero tomar café. Eu entendi. Eu sinto muito. Ah, é? Pois eu também sinto muito. Carvalho! Opa! 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 Calma, calma. Fiquem todos sentados. Senta aí. Ô, Titi. Vai aonde? Aqui. Não, não, não. Fica sentadinho ali e acaba de almoçar. Vai. Todos podem relaxar e ficarem calmos. Vai. Come o seu almoço. Por favor. Pode almoçar. Precisa das suas vitaminas A, B e C. Desculpa, desculpa. Foi um acidente. Foi um acidente. É que esse gatilho aqui é muito sensível. Pronto, calma. Calma. Esse gatilho é muito sensível. Rick, eu posso tomar café, por favor? Sim, senhor. Sheila. Rick. Sr. Lita Falso. Sim, senhor. Pois não. Sabe... Tinha razão, mudei de ideia. É, eu vou almoçar. E eu vou querer... Um hambúrguer duplo com queijo. Está notando? Sim, senhor. E uma porção de batata frita... E... vamos ver... Um milkshake de chocolate. Sim, senhor. Sheila, providencia. Rick, pode trazer para mim, por favor? Agora eu me sinto melhor chamando você de Rick... depois de tudo que passamos juntos. Como vai? E aí, está gostando? E você, filho? Está gostoso? E a senhora, Badami? Como está a comida? Não, não, não. Acho que ela não gostou muito. Acho que ela não gostou do molho especial, Rick. É uma piada. Opa. Já chegou. Obrigado. É disso que estou falando. Vira para lá. Olha aquilo. Está vendo o que falei? É macio. Tem cinco centímetros de altura. Agora... Olha para essa coisa triste, magra e miserável. Alguém pode me dizer o que está errado naquele retrato? Alguém sabe? Será que alguém sabe?